Música E aí galera, quem está lá e tu? E bem-vindos de volta a mais Mario & Luigi Partners in Time No último episódio nós viemos aqui para o deserto E eu apanhei um pouco no começo Mas agora acho que já aprendi como me virar nas terras áridas do deserto E agora nós temos que ativar as estátuas Que fazemos aqui Temos que ir na estátua de baixo E na estátua lá de cima Mas eu não sei se eu posso subir até lá em cima Vamos lá bebês Vocês vão se aventurar pelo deserto Sozinhos, sem supervisão Eu posso vir aqui para cima, beleza Só tem que encontrar a estátua Aqui, maravilha É, droga Pimba, pimba Vai mandar lá para outra estátua E daí Temos que pular Pimba, pimba Oh yeah E agora I'm firing my laser Ok, né Tá bom Agora Ah não, bomba É bomba Au Essas bombas, cara Qual o problema delas? Qual o problema delas? Pocket chumps Yeah, cara Pocket chumps Eu não sei como é que funciona isso Eu tenho que usar uma vez para aprender Ah, mas onde estamos? Tem um bloco aqui Que eu posso pegar subindo aqui? Posso? Vamos É Yeah Ultra drop Yeah Era exatamente isso que eu queria Tem um X aqui de um feijão Mas os bebês não estão aqui Logo Não tenho como pegá-lo Tá bom Mais bombas Uma moeda Maravilha Exatamente o que eu queria Ok Bombas Não são muito afetadas Por Por Flores De gelo Eu deveria ter imaginado isso Mas eu não sei porque Eu achei que fosse funcionar Pelo menos Deu para diminuir A defesa E a velocidade De umas Então Acho que não foi tão ruim Outra bomba aqui Droga Ah Complicadinho Desviar dessas bombas Saco Pelo menos Eu ganhei o nível Atingi Nível 15 Que beleza O que eu posso melhorar aqui Ah Ainda mais ataque Para o Mario Para quando eu pular Ou dar um dano Ultra Extremo Vamos ver uns testes Um Parece que todos os níveis Que o Mario ganha Ele ganha só um de bônus Tá Tô começando a me irritar isso Luigi tu precisa de mais velocidade Mas não tem nenhum Nenhum Bônus decente Para velocidade Uou Para Stash tem E para Pau Também Hmm Stash Pal Stash Ou Pau Hmm Ah Uns descontes Iam ser legais Mas eu tenho bastante dinheiro Três Tá valendo Tá valendo Vou usar outro Como melo Porque eu tô apanhando Tô apanhando demais Nesse lugar Tem um carinha ali Vem Toma Vai tomar dano Toma esse dano Uou Agora tá legal De lutar contra Essas Essas Bobombs Aí Essas Bibombs Eu não vou nem cortar Porque vai ser Super curta Essa luta Agora eu posso Pular à vontade Nessas bombas Porque eu mato Elas instantaneamente Maravilha É Definitivamente Foi uma excelente decisão Ter comprado Aquela insígnia Ah Qual é Sacanagem Isso Ok Beleza Agora o Mario e o Luigi Tão ganhando mais experiência Vão alcançar os bebês Agora Os bebês Tão com Muito mais experiência Do que eles Ah Mas tem esses canos Aqui Que eu gostaria Muito De Pegar Com os bebês Ah Ah Beleza Mais experiência Para mim Tomei mais dano Nessa luta Porque eu sou um animal Tem que Pegar o melhor Tempo Desses bichos Oh Logo Usar um super Macho Um Luigi Pronto Vamos ver se eu consigo Pular com o mar Nessa bomba Aqui É É Ah Droga Bom Flores de fogo Matam as bombas Estrangeiramente Porque elas vão tudo Explodir na tua cara Pelo menos Só uma me acertou Mas ainda assim Não foi maneiro Não foi maneiro Ah Tá Eu tenho aqui agora Sim Ligar a outra estátua Sim Claro Ok Moedas Ah Que Essas bombas Cara Beleza Não gosto Dessas bombas Me irritam Me fez perder As moedas Tá Mais dez moedas Ali Aqui está a estátua Vamos para os bebês Bebês O que vocês Encontram aí Ok Pilares muito altos Aqui tem o feijão O que mais O que mais Tem que ter mais coisa aqui Ah Uma coisa que eu não alcanço Não Eu não Tivemos Lutar com Os bebês Ok Não tomei muito dano Mas Por que está brilhando Sempre brilhou aquele saco Aquele saco sem brilha Eu não tomei muito dano Mas demorou a luta Porque os bebês São fracos E eu não consigo Pegar isso aqui Porque os bebês Não pulam alto o suficiente Beleza Tá bom Nesse caso Vamos descer Não PUNK Faz isso Ok Lutar contra dois Pouques É um saco Eu aprendi isso Hoje Especialmente com os bebês Tá Aqui tem que ir Nada Porque eu não consigo pegar Vamos lá para baixo Vamos lá para baixo Vamos lá para baixo Pegar outra estátua Daí eu posso me juntar Com todo mundo E fazer coisas Ok Vamos lá Pimba Bora Vamos trocar Para os adultos Pimba Pimba Pronto Agora todas as estátuas Estão Firing Their lasers Chupa Da whoop E tudo isso Para quebrar Aquele casco Maravilha Show de bola Agora Eu só preciso Pisar nessa bomba Com o Mario Vai Não Vai Yeah Sucesso Olha aqui Isso é muito satisfatório É difícil de fazer Mas é muito satisfatório Quando eu consigo Ai ai Que maravilha Que maravilha Esses pocket chumps Eu ainda não sei O que eles fazem Mas Como é que eu subo ali Como é que eu subo Como eu subo Tá bom Vamos ver O que tem aqui em cima Eu posso usar esse caminho Para voltar Drops Claro que não Tem um portão aqui Talvez os bebês Possam usar um cano Para chamar a gente Ah Provavelmente ali no salve Tem um cano Mas talvez Tem alguma coisa aqui Para eu fazer Shit Aqui O que eu posso fazer aqui Olha Que monte mo Onde você vai filho Você quer Se mexer Você tem que Jogar um jogo De ritmo Você tem que acertar Aquele bloco Vai aparecer Além daquela parede ali Quatro vezes Não Você vai ter que Abater naquele bloco Do outro lado da parede Antes do tempo acabar Se você conseguir Filho Eu vou deixar você Passar com Um Corredor do deserto oficial Sei lá Tá bom Eu não alcanço esse bloco E agora? E agora? O que eu faço? What? Ah Eu preciso dos adultos aqui Eu preciso dos adultos aqui Esses bebês são pequenos demais Para fazer essas coisas Sacanagem isso, cara Sacanagem Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Que sacanagem isso Que sacanagem Ah Eu tenho que voltar tudo agora Para bater naquele cano Chamar eles Que mão Que mão Que mão Que mão Que mão Que mão Essa toupeira Por que que não bota esse bloco mais baixo só? Facilitar minha vida Vamos cuidar para não pegar nenhuma batalha Porque lutar só com os bebês É um parto Não estou afim Não estou afim Vamos lá Vamos lá Um pouquinho Um pouquinho Surpresa Ok Não gosto de lutar só com os bebês É um saco Eles não dão dano Tomam muito dano Nem Nem Bebês Tá Vamos chamar todo mundo Chama todo mundo Oh yeah Agora eu posso fazer coisas Agora eu posso fazer coisas Que antes eu não podia Ah que maravilha Eu ainda não Eu ainda não sei como eu subo nesses troços É muito alto para jogar os bebês Talvez eu vou aprender Alguma habilidade Eu vou adquirir Alguma habilidade Que me permita pular mais alto É É É É Eu não sei Joga os bebês para baixo Shit Tá Vamos lá B Ok Aperta o botão Aperta esse Bloco E um Max Beleza Ok Ok Sai de perto de mim Fica longe Mais moedas Joga os bebês aqui dentro Tem inimigo Não Valeu Wow Secret jeans São um segredo para todo mundo Calças Vamos ver essas calças Essas calças secretas Calças secretas Mais o que? Tá Que alguma forma Para ser mais maduro Ah Me dá mais bigode Ah Isso aumenta Minha velocidade Ainda Aumenta o meu bigode Aumenta minha defesa Mas diminui minha vida Mas é por causa da calça Eu acho que tem mais benefício Do que Do que a vida Só aumenta 10 a vida Eu acho que Usar as calças secretas Dão mais benefício Para mim Tá bom Vamos fazer esse negócio Agora da Da topeira Agora que eu estou com adultos Vamos lá Eu imagino que eu tenha que usar A bola Para correr Então Vamos fazer isso 18 segundos Isso é menos do que para subir a escada Corre 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 Oh yeah Com 5 segundos de só Ah Vocês são uma vista Sem dúvida Vocês são Vocês são Os corredores Prêmio do deserto Vão lá e passe Tchau vocês Ok Eu posso passar agora Que De que Isso me serve Como é que isso me ajuda Aqui é onde eu estava Mas os bebês não podiam vir para cá Bebês Venham Claro que eu tenho que correr Com os bebês Até lá Por quê Porque sim Né Não tem Um jeito mais rápido De levar os bebês Para lá Não Tem que ir caminhando Tem que fazer exercício Quanto é criança Tem que fazer exercício Faz bem Ajuda a crescer Beleza Agora Eu posso pegar os feijões Que estavam nessa área Que são Absolutamente Nenhum Eu ainda não posso Subir ali Será que não tem Nenhum feijão Aqui Nenhum feijão Nessa área Mas tem esse cano O que tem nesse cano Tem mais calças secretas Wow Big pow badge Vamos ver o que essa badge faz Vamos ver Badges 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 Essa dream badge Não Bom Talvez usando attack items Eu não sei Vamos botar no baby Mario Pode ser Pode ser isso Porque eu só vi aquela badge ali De recuperar um Um de vida Mas talvez se eu usar um attack item Que acerta várias vezes Ele recupera mais Vai Vai Ah eu acertei com o Luigi Dammit Ah na É tão melhor jogar com todo mundo Nossa senhora É tão melhor Ah Mas quer saber de uma coisa Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui Porque já estamos 15 minutos Está na hora de dizer tchau Mas Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio Aqui é Stylito Tchau Ok Ok O Mario pô O Mario pô Nessa luta aqui Terminou Uma coisa Daí eu tenho que Dar alguma coisa Pra ele Dar um presente De aniversário Pra ele Ele provavelmente vai ganhar Um de novo Como sempre Não precisa ser bem rápido Não precisa ser mais rápido Da bigode Uou Ok Eu retiro que eu disse Ganhou 5 Peluid Por favor Mais velocidade Peluid Não tem nada que preste em velocidade Nunca Dois Ok Tá bom Agora sim Dá pra terminar Terminar esse vídeo Tchau